Eu vivi esse momento intensamente, a sequência desses atos iniciais, porque eu era universitário, eu fazia política estudantil, como todo mundo fazia. Eu não era nenhum expoente da política estudantil e nem grande líder da política estudantil, mas eu participava ativamente. Cheguei a ser preso duas vezes, lá em Brasília, e sendo que uma vez, até uma coisa muito fora da normalidade, fui preso com a minha mulher, nós tínhamos um filho de um mês, fomos presos nós três, porque nós estávamos voltando para Sobradinho, onde a gente morava, porque a faculdade de medicina, o hospital era lá, e a polícia parava os carros para fazer uma vistoria, e nós tínhamos alguns panfletos que a gente distribuía pelas cidades e tudo mais. E aí, estava lá eu, a minha esposa Maria Lúcia e meu filho Luiz Gilberto, um mês, fomos presos, fomos para a cadeia, nós três. E ficamos lá um tempo, até que depois saímos, mas, enfim, para mostrar a violência e a insegurança no tempo que a gente vivia.